Mano, eu fiquei revoltado, vem, vem, vem seu lixo, eu vou matar tudo, só deu uma paulada nele, ele me pegou, já volto, já volto. Não ironicamente. Vai, muta aí, muta aí. Espera aí, vagabundo. Meu jogo explodiu do nada, eu entrei dentro da parede e não tava indo. Vai, muta, muta, muta aqui. Calma, tô entrando. Calma, tô entrando. Você, 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 você. Calma, 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 calma. Meu Deus, galera. Calma, calma. 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 o que tem aqui tá aqui não sou louco nada que não tem nada aqui rapaz não tem o que não tem nada aqui não gente hoje tá louco vai lá no coisa vai lá no coisa abre 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 não deixei lá deixei lá deixei lá deixei ele ele falou pra mim deixa ali nossa senhora velho mano eu só vi a mão ali o que foi que foi o que foi ele foi o cara é muito corajoso irmão eu Eu vou também, eu vou também Eu vou também Fala abaixo, ninguém tá maluco Pera que eu vou também Fala abaixo, eu falei Fala abaixo, ninguém tá maluco, ele veio Eu vou também Alguém foi Pegou ele, pegou ele Alguém morreu Alguém morreu Alguém morreu Não, 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 foi o Vitão Quem que ele pegou? O Vitão, o Vitão morreu Ele foi mesmo O cara ele tá lá dentro O cara foi, mano Morreu Que isso Agacha, 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 agacha Tá acontecendo, tá acontecendo Por quê? Por quê? Por quê? Tá acontecendo, cara É pra ele ir embora daqui É pra ele ir embora daqui Hã? Bora abaixo, neguinho Voltei! Bora, bora, bora Eu peguei É tudo que eu consegui Ih, alguém vai ter que morrer, cara Alguém vai ter que morrer Nada Tem que ter um sacrifício, mano Ae, c**** boa Cara, bora, bora Mano, os moleque morreram A gente ficou caladinho Pianinho pro bicho sair daqui Ele saiu Deu certo Alguém vai ter que morrer Alguém vai ter que morrer Se mata, se mata Por quê? Por quê? Quem vai tá propícia a morrer aí Pra fazer o bem maior pra humanidade? Não 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 Sai Não Eu não quero Você vai fazer em prol da humanidade A gente vai vencer por sua causa Você vai ser nosso herói Ih, sai Se a gente matar você A gente vai conseguir o dinheiro Não Se não sacrificar, sai Mano, ele tá começando a ficar louco da cabeça Não, não, não 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 Não Você tá usando tudo, né? Você tá usando tudo, né? Tá maluco Fala abaixo, né? Tá maluco Cadê o Fala abaixo, né? Eu fico, eu fico aqui Eu fico aqui Eu fico aqui Vocês voltaram pra cá, seus animais de teta Mano, eu nem sei escolher do mundo ainda, velho Não Não, agora espera, espera Espera, vai vim a... Vai vim a... Espera, espera, espera Como é que escolhe o mundo? Eu não vou terminar Uau, eu não sabia Não sei se eu fosse ser Você veio ali Não sei se eu fosse... Tirei-lo Você era doendo de um computador da nave Tá, walkie-tock Chei-le, pegue walkie-tock Chei-r, pra trás Chei-r, olha pra trás, pegue walkie-tock Tá Bota experimentation Bota experimentation Não, não sei se eu... o 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 Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu ficar na nave, vai lá. Deixa eu ficar na nave, vai. Tá bom. Cianta. Segue. Deixa o nerd ficar. Deixa o nerd ficar. Deixa o nerd ficar. Oh, não ligou ao que toca agora não. Só liga quando a gente chegar lá dentro. É. Tá bom, gasta a bateria então. Cadê a música? Cadê o hino do time? Ah, bate aí. I'm gonna play. Pernambula 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 Pernambula. É mais quente que o sol. Ela botou a ferida de... Como, né? Meu Deus. Tá. Vá ver se ela fica ré. Skol! Skol! Skol para lá, deixa eu aproveitar que a verdinha, verdinha. Vai lá, velho. Vai lá. Não tem nada aí em cima, né? Bora, vem Não tem que ir aqui É o seguinte, toma cuidado, você vai ter que fazer Vem aqui, assim E aí você segura a shift e pula Calma, calma, não vem agora Não vem agora, não vem agora Pronto, só fazer isso Boa, boa Tá, bora, bora Vai, 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 vai Não tem nada Vai cá, vai cá Volta pra cá, volta pra cá Volta pra cá, o J, volta pra cá Onde estão, onde estão, onde estão Oi, tô aqui em cima, tô aqui em cima Meu irmão, nunca faça isso, tá bom? Nunca, nunca, nunca Nunca se separe dos seus companheiros no Letal Company, gente Por favor, não se, não façam isso Não, não, não tá separe dos seus companheiros Pode ir, gente, tem nada aí, não É, porque já sou isso Então, eu tô, tá aí Vai, vai, vai Se for pra desativar a vida Cadê você? Tcherry Tem outra sombra, tá aí Ainda Vem a câmera do Tcherry, pra ver se ele morreu Tô aqui, tô aqui Tcherry, tem um negócio aí na sua esquerda Oh, Victor, você pode me informar pra onde eu tô indo? Oh, Victor, você pode me informar pra onde eu tô indo? Oh, Victor, aonde que eu tô? Tcherry, peraí, peraí Tcherry, ainda na manhã que eu tô estivendo aqui, na hora que você for passar, eu já tiro Por onde que eu vou? Vai, pode passar, que eu vou desativar tudo aqui na hora que você passar Por aqui? Onde que eu vou agora? Tem o quê? Tem o quê? Tem um bicho? Aqui, onde eu tô apontando? Eu tô vendo um grito aqui, gente Eu tô vendo um grito, tô vendo um grito, tô vendo um grito Sai, sai, sai Tô tentando voltar, tô tentando voltar Vamos pra saída, pra onde a saída? Ovi ele, ovi ele, ovi ele Você quer que você... Vem! Vem, você quer que você diga hoje? Vai passar pelo... Aí, esquerda, esquerda. Esquei em! Esquei em! Esquei em! Como é que eu vou... Mas você quer que eu... Esquei em tudo! Esquei em tudo! Esquei em tudo! Mano, eu me perdi de um jeito absurdo. Mano, o meu fone, ele tá estourado, então eu não tava entendendo nada do que tu tava falando, mano. Eu tava te guiando, pô. Solte minha camisa! Isso aqui, isso aqui é o Fortnite. Hum? Enzo, Enzo, volta, volta, volta! Ah não, ah não, um cara, um cara. Cagão, cagão. Ele morreu? Ele morreu. Ele morreu, meu Deus! Puxa, 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 puxa... Puxa! Oh, 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 o que que eu tô esperando se eu pular aqui? Testa aí É só o Andy que morreu É só o Andy que morreu Eu morri! Matou, matou, matou Tenta sair daí mais rápido Mano, tá na porrada, eu não vou arreglar pra tu não, hein Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo É, tu vira mais queira Mas vai cair na porrada, eu não vou arreglar pra tu não, hein Tô falando contigo, hein Então tá bom, então Morreu, Vitor morreu Ai, desgraça Vitor morreu, Vitor morreu, Vitor morreu Vitor morreu, Vitor morreu Bora, solta minha camisa O que que foi isso? O que que morreu? Alguém morreu? Ô, Chey, fica apertando aqui, Chey Fica apertando aqui, Chey O baileiro Um monte, um monte Tem que parar, tem que parar Tem que parar, tem que parar Vai lá, cê Que que cê tão rachando o bico? Vai lá Que que cê tão rachando o bico aí, mano? Vai, bota o dedinho aí, bota o dedinho aí, vai Não, para, 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 para Para, irmão, para, cara Vai ficar na nave Vai ficar na nave Vai ficar na nave Vai, sai na nave Abra essa porra, abra essa porra, vai Vai, vaza Vamo, vaza Vamo, vaza Vai, tomando Vai, tomando Calma, calma Meu Deus, meu Deus, tem um bicho aqui perto do, 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 do Me esqueci do dele Sai, sai, sai Bota o dedinho, vai Ah, para, cara, namoral, irmão Oi Bota o dedinho, tu vai parar Tu vai parar Tu vai calar, bota o dedinho Eu mato isso Eu mato isso Carab- Saiu sem trabalhar nessa bichada Mano, mano, eu tô conseguindo tirar a piada da Paula dele cá, todo do céu. Não, você era tão jovem. Espera aí, deixa eu te acima. Ele era tão jovem, então. Ele era tão jovem, então. Ele era tão jovem, então. Ele era tão jovem, então.